Salve, salve, molecada! Geração Gamer chegando com mais um episódio do Getúlio Ramos, rumo ao título da Premier League, ou pelo menos a uma vaga de Champions. Tô achando isso difícil, cara. O time caiu muito de rendimento, mas vamos que vamos. Temos também a oferta do River Plate e do Leicester City. Será que a gente aceita? Será que a gente continua aqui, mano? Vamos ver no episódio de hoje. Só recapitulando que a oferta do River tá em torno de 61 milhões, cara. Pra um contrato até 2034, da mesma forma que o Leicester. Porém, no Leicester, 68 milhões. Vamos dar um confere. O Leicester tá na segunda divisão inglesa, então não adianta a gente ir, né? Mas bora conferir como tá o time do River Plate lá na América do Sul. De elenco, eles não têm tantos jogadores bons, cara. Mas o Suárez centroavante é muito bom. O Enzo Pérez, o capitão do time, é muito também. O Maidana e o Pinola, a dupla de zagas, é excelente pra jogar na América do Sul. E o nosso goleiro reserva seria o Franco Armani, também muito fera. Só que tem um porém, mano. Olhando na Libertadores da América, nem na fase de classificatória, a pré-Libertadores, e muito menos na fase de grupos. O time tá, mano. O River Plate não vai jogar Libertadores, então, pra ser sincero, é melhor a gente continuar no Newcastle. Se você tá mandando a série do Gera e quer mais episódios antes da nossa volta ao futebol brasileiro, pra encerrarmos nossa carreira, explode, arrebenta, detorna esse botão do like. E, é claro, seja novo no canal. Já sabe, né, véi? Explode também esse botão de inscrição. E me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota. E dá um confere no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, com o link na descrição. E pra quem não se ligou, estamos a partir desse momento no patch da equipe The Best, mano. Bora que bora que agora a gente tem que dar a responsa. Aparentemente, não bugou o save e tá tudo correto, assim como no patch do Marfute. Olha que o Juizão já cavou uma falta aí pra eles, né? Essa deu de graça. Vem o Insigne na cobrança! Golaço! Golaço, véi! Num canto oposto da defesa do Gera. Impossível de pegar! A bola foi no ângulo! Outra chegada. Aí o tapa no meio, o Kleber! Kleber, Gladiador, balança a rede e o segundo dos Reds. Tá complicado, hein? O time caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Outra bola! Kleber, Gladiador, tentando o segundo dele na partida. O terceiro do Liverpool. Jogada que começou ali no meio, na enfiada de bola pro centroavante. Getúlio Ramos, defende essa. Temos esse canteio, é o último lance da primeira etapa. Jogadores foram na área, o Getúlio pediu. Vamos lá, Gera, solta a pedrada! Que pancada de canhota! Ele que há dois episódios atrás acertou um chute de 217 km por hora. A bola explodiu no travessão. Dessa vez o goleirão Adrian fez milagre. O Gera tá com a canhotinha muito afiada, mano. O chute dele tá um veneno. Tem mais outra cobrança. O Gera chegou! E de cabeça o time! Diminui, diminui. E a gente tá de volta no jogo pro segundo tempo. E tem bola na rede e tem gol! Tem gol! Não tem parada não! Eu achei que era falta e gol do Newcastle! Nick Oltemade é o nome da fera! Empate! Mano, diminui no finalzinho do primeiro tempo. E empata o jogo no início do segundo! O Newcastle tá provando que sim! É possível jogar contra o Liverpool! Chegamos, chegamos pra virada! Adrian salvou o Liverpool! Essa merece replay nesse ângulo! Olha o Kleber gladiador! Tocou de lado, a batida veio! E o Gera pegou! Tem bola do Henderson! Levantamento! Tirou a zaga! Vamos que vamos! Pode ter mais uma chance! Vai na boa! Vai na boa! Balão pra frente! Deu, 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 deu! Deu o Newcastle lançamento lá na beirada! Adrian sai do gol pra tirar! Vai acabar a partida, um minuto e meio pro fim! Olha o Newcastle! Ele perdeu! Ele teve a bola da virada histórica pro nosso time! Nick Oltemade é o nome da fera! Só que dessa vez, hum... Tá lá, mano, empate em 2x2, nos deixou agora na sétima posição ainda, 40 pontos. E do G4, onde dá a vaga Champions, estamos 3 pontos. O Chelsea é o quarto colocado e tá aí o Getúlio Ramos olhando, pensando na vida e vendo o que ele vai fazer, mano. Meu Deus, muitas coisas aí pra gente decidir ainda antes do encerramento, mesmo com essa notícia ruim, ó, do overall do goleirão tá caindo. Outro effort preparadíssimos aí com o VAR da partida. É, o VAR chegou aqui no nosso rumo de goleirão e bora encarar o Manchester United. Eu espero que o VAR não atrapalhe, né, cara? Mais ajude do que atrapalhe é o que esperamos. E com o uniforme rosa, bola tá rolando contra o United. E tem bola na rede! Saint-Maximin, o camisa 4 que perdeu muitos gols na segunda divisão inglesa. Aqui na primeirona, ele não desperdiça. Dominou, olhou, soltou a pancada e 1x0 fora de casa. Feliz trechua mata, preparou o canudo! Bola na trave! Alex Telles sozinho no cruzamento tentando ali o Cavani. Volta novamente com o Manchester. Alex Telles faz a finta, chama o Papu Gomes. Tabela ali de boa, tem vários jogadores pedindo essa bola na área. Vamos lá, marcação! Saint-Maximin não marca! Getúlio Ramos! Defendeu a testada do Cavani que machucou o rosto, mano. Olha só, tem até o band-aid, vamos dizer assim, na cara dele. Bandeidão pro Cavani não. E agora o contra-ataque é nosso, olha o segundo gol! Desafinou o artilheiro. Começando o segundo tempo com tudo! Nick Outemade, o artilheiro da segundona aí brigando na primeirona. Recebe o passe, aí vai virando, vai olhando, vai soltando a bomba de fora da área. Pelistre, tá com ela, deu tapa no Cavani! Lá no cantinho, desconta aí o Manchester. E realmente o Cavani tá lesionado ali, mano. Machucou o rosto, né? Lesionado não, mas ele segue em campo e segue fazendo gol, né? Olha o giro, bateu lá no cantinho. Tá lá o Pelistre, novamente cavando uma falta, juizão não caiu na dele. Segue o lance ainda com o Manchester. Bissaca na ponta. Trabalha aí com o Papu Gomes. Bateu fraquinho. Eles empatam. Eles empatam com o Cavani. Cima do jogador do Manchester, o Pelistre, se eu não me engano. E ela sobrou pro Cavani. O time deles tem escanteio pra tentar a virada histórica. Vai pro meio. Assim como foi com o Liverpool, só que agora é o inverso. Vencendo de 2 a 0. Cavani, Batista Palma! Defendeu Getúlio Ramos. Pra compensar a falha do segundo gol. De fora do jogo contra o Blackburner. Mais um empate pro Newcastle. O terceiro na sequência. Já sentiu aparentemente uma lesão, cara. Aqui estamos de fora também no jogo contra o Saltampton. E outro empate pro time. O quarto na sequência. E caímos aí pra nona posição. Segue de fora o paredão. 4 a 2 ali. A gente perde em casa pro Redding. 29ª rodada. 43 pontos. E olha só o que tá acontecendo. O Gera, mano. O Getulhão. Tá caindo em overall. Caiu pra 88 nesse momento. Nada da lesão melhorar. Mais uma goleada espetacular. Pra cima do Chelsea. Nos coloca no bolo novamente. Tomamos 4 coco do Burnley, cara. Goleia o Chelsea e perde do Burnley. É brincadeira. Vitória pra cima do Sheffield United. 2 a 0. Subimos de novo. Agora décima posição. Voltamos agora, molecada. Estamos preparados aí pra seleção brasileira. Ele tava de fora alguns jogos. Mas agora tá tudo de boa com o Gera. Mas se liga na notícia. Gera está de saída. Tem alguns boatos, mano. E quando essa mensagem aparece é porque é certeza. A Inter de Milão quer contratar o nosso goleirão. Ele que é ídolo no pior, mano. No maior adversário deles, que é o Milan. Simulamos aí os 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil segue em segundo com 19 pontos, né? A Argentina tem 22. E bora voltar agora à Premier League pra sonhar, né, cara? E negociações negadas, hein? Pelo menos é o que o Gera tá falando aí sobre a Inter de Milão. Mas tá aparecendo ali na tela, hein? Apareceu mais uma lista de oferta. O Manchester United quer levá-lo de volta, mano. A gente que jogou um tempo lá e fizemos uma grande temporada. Estamos aí com mais uma oferta. É a Inter de Milão. A gente recusou. O Manchester United aí tem mais outra, velho. Mas, sinceramente, do jeito que o nosso time tá, dá pra brigar ainda. Por uma Europa League, estamos a um ponto. Agora, por uma Champions, estamos sete. E faltam seis rodadas, cinco rodadas pro fim. Dá pra sonhar. E vamos começar agora, mano. Pra cima do Stoke. Só vamos, hein? Bola rolando contra o Stoke City. Jogo no nosso estádio. A vitória é só o que interessa. Tem bola chegando. Batida seca no canto. Passou perto demais. Tá lá dentro. Tá lá dentro. 21 minutos. Tem. Do artilheiro. Nick Ultimate. Recebe. Olha. Bate. Fuzila. Sai pro abraço. E dominou. Bateu Getúlio. Getúlio. Ramos. A queima roupa. Bola segue com o Stoke. Vem mais uma. Dessa no meio. A gente pegou de novo. E bola na área. E vem chegando. Nosso camisa quatro. Olhou pro meio. Deu passe. A batida. E a defesa. Contra-ataque. Vem que vem o Stoke. É a última bola do primeiro tempo. Foi na linha de fundo. E vem o chute. Mano. Mano. O Gera defendeu. E não foi na bola pra pegar o segundo. Aí mais uma. Bomba. Mais uma grande defesa. 12 minutos do segundo tempo. O Stoke vai apertando. Ele vem. É o Fláterer. Bate mais forte que essa. A gente mata até no peito. Fim de jogo. 1 a 0. É goleada pra gente. Bom. Bom demais. Soma três pontos. Grande partida do Gera. Nota sete em campo. E agora bora ver como ficou a tabela. Trigésima terceira rodada. Foi embora. O Newcastle volta a sétima posição. A um ponto do quinto lugar. Temos mais oferta. Meu Deus, cara. Uma oferta a cada jogo. E agora o Real Madrid e o Barcelona. Incrível. Incrível, cara. Todas são ofertas recebidas. Não é a gente que tá pedindo. Já que a janela de transferências tá fechada. Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Fora a Internacional. E que a gente recusou. Quatro super gigantes europeus. Meu amigo. O que que a gente faz? O que que a gente faz? Eu já sei o que a gente faz. A gente decide essa parada no próximo episódio. Deixa aí nos comentários o que devemos decidir. É que congela. Já que a gente tá querendo voltar pro Brasil. Mas aí tem ofertas de quatro super gigantes. Aí complica, né, véi? Tamo junto. E até a próxima. E má. Pfff.